Olá, eu quero te convidar para acompanhar o Câmara Entrevista, um programa que tem o objetivo de pautar as questões importantes do dia a dia das pessoas. O Câmara Entrevista vai ao ar aos sábados e domingos, às duas da tarde, com reprise às dez da noite. No programa de hoje, vamos conversar com o médico oftalmologista Tiago Rizato, que vai falar um pouco mais sobre os cuidados com a visão que as pessoas devem ter. Fique ligado, não perca esse programa. Legenda Adriana Zanotto